A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, melhor, nem tanto. Mas tem um bom tamanho pra começar. É mais do que suficiente. E quando começa? Não, bom, assim que tivermos a mercadoria. Eu vou fazer umas peças e outras eu vou comprar nos povoados, pra ter mais variedade. Além do mais, eu tenho que pintar as panelas e as vasilhas que estou fazendo. Ah, olha, agora eu estou me lembrando. A dona Maria José disse que vai nos ajudar com as pinturas. Nossa, que bom. Que bom. Ô, Xuxo, sabe alguma coisa da Mercedes e do Gabriel? Sim, sim. Não, não, nada, senhor. Eu não sei nadinha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL